O governo brasileiro emitiu uma nota de solidariedade depois de tremores de 7,6 graus na escala Richter afetarem o Japão nesta segunda-feira. Segundo a agência pública de notícia japonesa NHK, seis pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Após o tremor inicial que foi registrado na península costeira de Noto, outros 60 terremotos foram registrados e um alerta de tsunami foi emitido no país. A Embaixada do Brasil em Tóquio informou que está pronta para atender e orientar brasileiros em situação de emergência. Esta é a primeira vez que um alerta nacional de tsunami é acionado no Japão desde 2011, quando um terremoto gerou ondas de 40 metros de altura que devastaram cidades costeiras.